Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que realmente importa. Meu nome é Daniel Filho, se inscreva no canal, deixe teu positivo, que aqui você é sempre muito bem-vindo. Atualizando o feed de vídeos do meu aplicativo YouTube do celular, me foram indicados três ou quatro canais que eu já conhecia, e que, na minha opinião, são canais extremamente perturbadores. Por quê? Porque eles trazem um conteúdo que algumas pessoas na plataforma chamam de especulativo, que são informações, muitas vezes, pseudo-científicas, sem absolutamente nenhuma comprovação, e pior, pessoal, com fundamentos que misturam espiritualidade, religião e política. Absolutamente perturbador. Um desses canais falava a respeito de uma suposta operação que estaria acontecendo no Brasil, chamada Operação Storm. Segundo eles, a Covid não existe, e as pessoas que estariam morrendo nos hospitais não passariam de repetilhanos, que, segundo eles, estariam sendo eliminados por essa Operação Storm. Começa por aí. Olha o nível da situação. E dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Numa das ocasiões, tive a oportunidade de ver 11 mil pessoas na live de um sujeito como esse. Segundo, hoje um deles falava a respeito de uma moeda que será lançada dia 31 de novembro, e extinguirá a pobreza no Brasil e tornará todos os brasileiros absolutamente ricos, que terá como lastro as riquezas naturais da Amazônia. Outra coisa, que todos os políticos serão presos em Guantanamo. Os políticos brasileiros serão depostos e presos em Guantanamo. Que grande parte dos artistas já foram eliminados e mortos, e que foram substituídos por clones. Ou seja, a grande parte da loucuragem, eu acho que tudo bem, as pessoas podem falar o que bem entendem. Perfeito. Mas o que mais me perturba é quando isso começa a misturar espiritualidade com ciência. Espiritualidade com coisas que colocam a vida das pessoas em risco. Dizer que a Covid não existe, na minha opinião, é um crime. Muitas vezes até incentivar as pessoas a tomarem atitudes que podem colocar as suas vidas em risco, na minha opinião, é um perigo. Isso é absolutamente imoral. Entre outras situações, essa galera está misturando, pessoal, espiritualidade e religião com política. Sabe que a esquerda é do mal e que a direita é do bem. É do arcanjo Miguel que está lutando pela direita para destruir a esquerda. Pessoal, chega a ser apavorante você pensar numa democracia sem oposição. E as pessoas acreditam em tudo isso nessa onda, nessa onda bolsonarista e nessa conversarada muito estranha, muito esquisita, as coisas acontecendo. Isso me choca, pessoal. Isso me assusta. E aí a gente pensa que, muitas vezes, isso pode ser fruto dessa pandemia que a gente está vivendo. Claro. A gente está numa situação, em alguns lugares do Brasil, absolutamente sem esperança. Ninguém sabe quando chega essa vacina ou se chega. Ninguém sabe quando essa situação vai acabar. São milhares de pessoas partindo todas as semanas e a gente fechado nas nossas casas. São planos e projetos pessoais de muitas pessoas indo por água abaixo diante disso. Quantos estudantes que tinham lá seu vestibular para fazer no final do ano não vão poder. Outros estudantes com seus projetos de viagem, seus intercâmbios, os agendados, não vão poder realizar. Quantos casais jovens com o sonho de se casar não vão poder casar. Quantas pessoas com doenças graves, doenças sérias, precisando fazer uma cirurgia e não podem. E aí eu fico pensando, diante dessas situações de desalento, de desesperança e de uma absoluta falta de coordenação nacional em que as informações são totalmente trocadas e ninguém traz uma informação correta e os meios de comunicação precisam se unir, formar um consórcio para trazer as informações corretas porque quem deveria trazer essas informações está omitindo essas informações. É muito assustador tudo isso, bem assustador. E aí a gente fica fragilizado, a gente fica sensibilizado. A gente acaba se abrindo para qualquer dessas bobagens. É como se a gente estivesse vivendo um grande Big Brother, um lockdown, um isolamento, um confinamento. E as pessoas que podem, se permitem estar confinadas, porque a grande maioria precisa continuar trabalhando, mesmo se expondo a tudo isso, acabam perdendo as suas esperanças. Como é que, quando eu vou realizar aquela cirurgia, quando eu vou poder retomar os meus projetos de vida, o que vai ser, o que vai acontecer, como será? Essas indagações que não têm resposta, trazem uma, na minha opinião, trazem distorções, quebras mentais, espirituais, cognitivas gigantes. Porque você não tem como resolver um problema que você não domina, que você não tem como se apropriar disso. E a gente acaba se abrindo para esse bando de golpista, na minha opinião. Golpista. Pessoas vendendo orgonites, pedras preciosas para bloquear o 5G chinês. Entre coisas absurdas que a gente tem ouvido. Me lembra muito os anos 90, quando aqueles pastores vendiam sabonete a 10, 15 reais para as pessoas tomarem banho, vendiam cornetas plásticas a 100 reais para derrubar as muralhas. Nada contra a fé de ninguém, mas parece que quando a gente não tem respostas, a gente fica fragilizado, né? A gente acaba se abrindo para essas coisas. Bom, então é isso. Vamos tentar, pessoal, manter a sanidade nesse momento. Vamos tentar questionar. Vamos tentar fugir um pouquinho desses falsos mestres aí que têm aparecido. E eu vou dizer porquê, pessoal. Porque essa galera é aproveitadora. Pra caramba. Essa galera é aproveitadora. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que tem até uma sensibilidade espiritual. Não vou dizer mediunidade, nada disso, mas tem uma sensibilidade espiritual. Poderia estar ajudando as pessoas, trazendo uma informação, orando, abençoando, abrindo o caminho da galera, né? Mas algumas destas pessoas são aproveitadoras. E ao invés de se colocar ao lado das pessoas, tenta se tornar o líder, né? O novo mediador entre a espiritualidade e as pessoas. Tenta se aproveitar, né? Tirar dinheiro, tirar admiração. Minhas pessoas precisam de mim. Tem um sujeito em Santa Catarina, não vou citar o nome dele. Ele morava em Curitiba, depois passou a morar em Palhoça. Agora não sei onde aquele sujeito vive. Ele começou a conduzir uma das correntes que o pessoal chamava de desigrejados. Uma das correntes. E agora aquele sujeito se tornou uma personagem absolutamente assombrosa. É uma aberração da natureza, as coisas que ele diz, as coisas que ele propõe, né? E a maneira como ele se pôs enquanto liderança. Perdeu uma grande oportunidade de se colocar ao lado das pessoas, né? Então vamos abrir os nossos olhos. Então é isso que eu ia falar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a live. Hoje de noite eu quero fazer uma live. Tá convidado, todo mundo tá convidado. Hoje às 11 horas da noite. Primeiro eu vou fazer a minha caminhada. 11, 11 e pouquinho. Vou pôr meu celular pra carregar. A gente vai falar sobre duas coisas. Sobre duas coisas. Primeiro sobre os carentes do YouTube, né? Que parece que... Não, não... Canais carentes, tá? Youtubers carentes. Youtubers que precisam da aprovação de outros youtubers. Youtubers que buscam desesperadamente o apoio de outros youtubers. Que desesperadamente correm atrás do suporte das pessoas pra resolver as suas questões. E que quando não encontram, entram em desespero. Começam a atacar. Começam a ameaçar, né? Isso é muito feio, né? Hoje eu tive a oportunidade de ver uma situação na qual uma antiga youtuber, que pelo que eu tenho percebido nem está mais na plataforma, foi buscar colo, foi buscar acolhimento, foi buscar suporte nos braços, nos ouvidos e nas palavras de outro youtuber. E quando esse youtuber disse, olha, acho que cada um resolve seus problemas, parece que gerou ali um estresse. Parece que gerou ali um estresse, alguma coisa e aí naquele momento a pessoa não presta mais e começa a ameaçar tal e coisa. Ponto. Vamos falar um pouco sobre isso também. E vamos falar também, pessoal, sobre a dificuldade que as pessoas têm de manter o foco, né? Nos seus problemas. Hoje eu tive a oportunidade de saber que uma pessoa faz lives pra me atacar porque X, supostamente, tira fotos dos seus filhos e vende em troca de favores, objetos e dinheiro, sei lá o quê. Y, a pessoa faz lives pra me atacar porque Y, supostamente, compra fotos de criança. Por que Z é isto ou é aquilo? Gente, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha história. Eu não tenho como ser o alvo dessas pessoas frustradas que parece que tem muita gente querendo amor, né? Muita gente procurando amor, procurando acolhimento. E, às vezes, isso me faz até pensar um pouquinho, né? Acho que eu tenho que ser um pouco mais amoroso com essas pessoas. Acho que essas pessoas estão precisando de um colinho, né? Tá bom? Mais de noite a gente conversa. Até às 11h. Tchau.